Está grávida? Então está na hora de conhecer a Grande Gente, a maior loja virtual de enxoval e decoração para quarto de bebê do Brasil. São mais de 30 mil produtos em até 12 vezes sem juros para as mamães de todos os estilos que vão do clássico ao lúdico, além de peças exclusivas e personalizadas para o seu bebê. Acesse grandegente.com.br e monte o quarto dos seus sonhos. Legenda por Sônia Ruberti